Fala, donos do churrasco! Essa quarta-feira é especial, quarta-feira é de feriado e vamos de vídeo novo aqui no canal. Não sei se vocês perceberam, mas troquei a data do vídeo aqui pra quarta-feira, espero que tenha percebido, né? Então vamos lá, eu vou te ensinar a música Logo Eu, do Jorge Matheus. É uma música que é muito interessante, porque ela tem algumas junções de batidas ali que é muito interessante que você pratique e você aprenda. E eu consigo também trazer um arranjinho ali, ou seja, uma música que vale a pena você estudar, dedicar algumas horinhas aí pra tirar essa música bonitinha. É uma música que a galera gosta, uma música que é top e é uma música que tem umas técnicas bacanas pra você praticar, beleza? Dito isso, vamos pra música. E antes da gente tocar a música, não posso deixar de pedir, deixa o seu gostei aí nesse vídeo e bora pra aula! Te rir, já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho. Eu sou que nem bem te provar, o que eu só ouvi falar e você resolveu me mostrar. Logo eu, e nem pensar, eu não imaginava te merecer. Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O rastro dessa vida com você Te vi e já te quis Me vi tão feliz Um amor pra mim era só Surpreendente pro lado Do que o sol vem falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O rastro dessa vida com você Todo meu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O rastro dessa vida com você Vou te explicar aqui como que você faz esse arranjinho Como que você faz os acordes e as batidas dessa música Eu vou te explicar tudo isso aí Mas antes, deixa o seu comentário aqui abaixo Dizendo o que você achou dessa música Se você gosta desse estilo de música Quer que traz mais desses estilos E etc, tá? Enfim, deixa um comentário Que você vai ajudar esse vídeo A espalhar mais E pra apoiar o canal Assine os links aí da descrição Que você pode apoiar Adquirindo o nosso pacote De 50 cifras simplificadas Ou aprender violão comigo No meu curso Donos de Churrasco Cai pra dentro Que é só sucesso Agora eu vou explicar pra você Os acordes, a batida E depois o arranjo Que é tudo isso junto Com mais o solinho Beleza? Então bora Pessoal, a gente desceu alguns tons Tá bom? Utilizamos aí então O Ré menor O Fá maior Que pode ser feito Tanto em forma de pestana Ah, Lucas Não sei fazer pestana ainda Vou deixar o link aqui O botãozinho aqui Você clica e vai aprender a fazer pestana Beleza? Isso pode ser feito assim também Inclusive no solinho da introdução Eu uso esse Fá aqui Beleza? Uma mini pestaninha aqui Um dedo 1, né? Na corda 1 e 2 E aqui o dedo 2 e o dedo 3 Fechou? Só que você toca da quarta corda Pra baixo só Fechou de bola? Seguimos então com o Dó E o sol E o sol Temos também aí o Lá menor Que a gente utiliza No momento de transição ali na Show de bola? Esses são os acordes Pessoal, vocês perceberam que a gente utilizou Praticamente três batidas aí Nessa aula, né? Nessa música Vamos começar aí com o Pop Hop Como que a gente faz isso aí? As setas estão aqui Vamos dividir em duas partes A primeira Baixo, baixo, cima, cima Três, quatro Três, quatro Três, quatro Show? Pega essa primeira parte E a segunda é Baixo, baixo, cima Tocando tudo junto agora Bem devagar Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Te vi, já te quis Me vida feliz Um amor Que pra mim era som Percebeu alguma coisa? No Lá menor e no Sol A batida muda Depois, no Fá Ela já volta ao normal Então, ó Batida normal Completa Te vi, já te quis Completa Me vida feliz Mudou Um amor Que pra mim era som Completa Beleza? Então, nesse Lá menor Nesse Sol É um momento ali de transição Vamos dizer assim A gente utiliza Duas batidas pra baixo só Um amor Que pra mim era som Beleza? Um amor Que pra mim era som Só isso Só isso Show de bola? Essa é a segunda batida Que eu havia comentado Agora nos resta a batida do refrão Quando a gente vai entrar no refrão A gente só larga a mão aqui Só bate pra baixo assim E vamos entrar no refrão Fazendo a bendita da vaneira Muitos de vocês já sabem Tirando de letra E alguns ainda estão pelejando Talvez essa seja a música Que você vai conseguir Tá bom? Não pode deixar de treinar E ela é assim Como que faz isso, Lucas? Muito simples, tá? É simples Porém não é tão fácil Então vamos bem devagar Vamos dividir em duas partes E a primeira São três batidas pra baixo Uma normal Uma abafando E outra com o polegar A batida normal É só a gente descer Com esses dedos aqui Foi Na segunda A gente faz isso de novo Porém mais rápido E parando Com a palma da mão Show? É isso que você fez É ficar praticando Até conseguir tirar Esse som aqui Beleza? Depois nós vamos descer Com o polegar Então Esse é o movimento Pratica muito isso aqui Lembra do ritmo Percebeu que a gente desce Abafando E o polegar já fica? Ele é bem rapidinho Assim que você abafou O polegar já praticamente Desce junto Show? Então praticou Essa primeira parte Vamos pra segunda parte E a segunda parte Você vai puxar pra cima Fazer pra baixo Abafando de novo E puxar pra cima de novo Tá? Então Puxou pra cima Abafou E puxou pra cima Vamos praticar? Juntando tudo bem devagar Juntando tudo bem devagar Show de bola? Então essa é a batida de Vaneira E agora que você sabe os acordes e a batida Vamos pro arranjo Agora que você já sabe os acordes que a gente utiliza E a batida Vou te passar o solinho O arranjinho que a gente faz no começo Tá bom? São três movimentos É só você fazer isso aqui Show? São esses três movimentos Primeiro aprende a fazer assim Depois a gente vai fazer com os acordes Tá? Pra ficar bom de fazer com os acordes Aprenda a fazer com o mindinho aqui Dedo 1 Na casa 1 da corda 2 E o dedo 4 Mindinho aqui Na casa 3 da corda 2 também Na mesma corda Show? Vamos fazer duas vezes Por fim A corda 1 solta E a corda 2 na casa 1 Show? Tranquilo? Com palheta ou sem palheta dá no mesmo Aí a gente vai utilizar esses três movimentos com os acordes Vamos começar E vamos fazer o Ré menor Você vai fazer aqui Com o mindinho Então você tem que fazer um Ré menor um pouquinho diferente O Ré menor normalmente é com esse dedo 3 Você faz com o mindinho O dedo 3 vai ficar sobrando aí Beleza? Por quê? Porque no próximo é você fazer o Fá Então você vai utilizar o seu dedo 3 aqui E não consegue usar o mindinho Então se você fizer E depois fazer o Fá Como é que você vai fazer? Vai ficar ruim Então já vamos fazer direto no mindinho Fez o movimento 1 E entrou com a batida No Ré menor Depois Vamos fazer de novo E vamos entrar na batida com o acorde de Fá Depois o terceiro movimento Vamos entrar na batida em Dó Vamos fazer duas vezes a batida aqui Então vamos fazer bem devagar E você me acompanha 1 Ré menor 2 Fá E 3 E Dó Dó de novo Ré menor Fá E Dó E esse é o arranjinho da introdução Gostou? E é isso aí meus queridos Espero que você tenha conseguido tocar Espero que você tenha gostado da aula Não saia da aula sem se inscrever no canal Se você gostou, é claro Curtir o vídeo E deixar um comentário aí Falando se foi bom Se não foi bom Manda um alô pra mim Enfim, deixa um comentário Que vai me ajudar demais Tamo junto E até nosso próximo vídeo Bora tocar Lembrando que tem dois vídeos aqui Um cada lado Escolha mais um E continue aprendendo violão comigo Tchau, obrigado